Agora em Macaé começa daqui a pouco no Centro de Convenções, no Parque Aeroporto, a Brasil Offshore, que é a maior feira de petróleo e gás do Brasil. É a terceira maior do mundo. E ela deve movimentar até domingo 250 milhões de reais em negócios. A Juliana Martarello esteve há pouco na feira conferindo aí os últimos preparativos, porque daqui a pouquinho tem Brasil Offshore, ô Ju. E a feira, ela muda completamente a rotina de Macaé, hein? Oi, Ana. Muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Movimento a cidade toda, né? Macaé, capital nacional do petróleo. Todo mundo vive, se não diretamente ou indiretamente, ligado a esse mercado offshore. Todo mundo aí ligado ao petróleo, ou pelo menos vive esse mundo do petróleo. E durante a feira offshore, empresas, funcionários, engenheiros, todo mundo voltado para esse mercado. E a recuperação desse mercado, que é tão importante aqui para a cidade e para a região. Hoje, mais cedo, nós estivemos no centro de convenções, onde é realizada a nona Brasil Offshore. E os preparativos estão ali praticamente concluídos. Falta apenas uma limpeza, um adesivo e um estande, mas praticamente tudo pronto para a nona Brasil Offshore, que acontece em Macaé. Como você disse, Ana, a expectativa é movimentar cerca de 250 milhões de reais em negócios. Isso porque, segundo os organizadores, os grandes diretores de empresas, as grandes pessoas responsáveis por mover esse negócio, estarão na feira e poderão fechar o negócio ali mesmo para o longo de um ano. Toda a cidade estará voltada para essa feira. A prefeitura, inclusive, disponibilizou linhas de ônibus, especialmente para fazer esse trajeto que vai do terminal central até o centro de convenções, no bairro Barreto, aonde acontece a feira offshore. E logo mais à uma da tarde, a inaugurada feira, começa a feira, estarão presentes ali autoridades municipais, o Marcelo Batalha, que é o gerente regional da Petrobras, entre outras pessoas desse mundo corporativo que tanto mexe aqui com Macaé, Ana, com você. Obrigada, Juliana.